A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Autorização concedida. Aguarde. Computador analítico de sistema inteligente reativado. Todos os subsistemas do Isaac estão funcionando. Esse foi o último passo para restaurar completamente o Isaac de forma local. Mas ainda falta muito para podermos comemorar. Inclusive um agente para encontrar. Continua vasculhando o complexo. Vamos lá então. Transmissão inimiga interceptada. Alô? É da Division? Tá procurando por alguém? Quem é? Como entrou nesse canal? Um amigo seu me deu um relógio de pulso muito bonito. Ele tá aqui. Quer falar com ele? Se quiser ele de volta, a gente pode fazer um acordo. Você se afasta e a gente entrega ele ileso. Ou quase. Não vão matar ele. Não são burros. Só tenta achar aquela hiena filha da puta e acaba com ela. Beleza. 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 Não. Não têm mais. Não têm mais. Não têm mais. Puts, achei que tinha alguém aqui Boa, show de bola, vambora Boa, show de bola 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 Boa, show de bola